Uma mãe foi presa por matar o filho de cinco meses. As informações ao vivo com a gente, André Laje. Boa noite pra você. Oi, Moble. Uma boa noite pra você e pra todos que nos acompanham aqui no JL. Uma notícia, inclusive, muito triste. A mãe teria dito aí que esse bebê de apenas cinco meses teria morrido no momento da amamentação. Ele teria engasgado com leite. Mas o Instituto Médico Legal de Lusiana, quando foi recolher o corpo dessa criança, fez aí um exame cadavérico e constatou que tinha lesões no crânio. Por isso, eles informaram o Grupo de Investigações de Homicídios de Lusiana, que também chamou aí a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E eles foram até a casa dessa mulher e acabou prendendo essa mulher, suspeita de matar aí o próprio filho de cinco meses. Ela foi presa em flagrante, Moble. E a gente tem uma entrevista com o delegado responsável por essas investigações. Vamos ver o que ele diz. Perceberam que havia diversas equimoses, ou seja, lesões, na cabeça da criança. Diante disso, os médicos entraram em contato com a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente do município de Lusiana. De imediato, a equipe policial foi ao referido Instituto Médico e lá realmente constatou essas referidas lesões. Com isso, de imediatamente, nós iniciamos as diligências, localizamos os genitores e nas entrevistas preliminares foi percebido que a fala dos genitores não condiziam com o laudo. E no interrogatório dos meses, a mãe assumiu a autoria do crime. Ela vai responder pelo crime de homicídio, duplamente qualificado, por motivo fútil e por ser um menor de 14 anos, com a causa de aumento de pena por ser mãe, da criança. Que caso é esse, né, André Laje? Também que os policiais tiveram essa sensibilidade de investigar, de desconfiar, inclusive, dos depoimentos da mãe aí, dessa criança. Mãe não, dessa genitora, dessa criança aí. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando também o passo a passo dessa investigação.